Quem tá ficando? Eu tenho que ficar aqui no chão pra dar pra tirar aqui. Bom, eu sou fotógrafa, eu vou filmar daqui de dentro. Sim, que tem filmagem. Tá bem, gente. Sim, que tem filmagem. Tô filmando, eu sou... Não bate, não bate. Não bate, não bate. Reginaldo, ele vai falar assim... Eu sou contra esse casamento. Ajudar ela, ajudar ela. Vamos dar ela. Vamos buscar, Santiago. Vamos começar, gente. Um dia, um dia e um outro. Santiago, você aceita, como minha esposa... Eu tenho um cara demais. Você aceita? É o que... Ô, o cereja. Ai, ai. Vamos corretando a câmera. É, essa. Linha pericórdia. Oi, pai. Vim pro corretão da câmera. Vem! 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 Tá tendo casamento! Vem! É, mas caíste divulgado! É um cheque! Eu tô na câmera! Na câmera! Ai, ai! Oi, esquece de matar em mim! Ah, não! Calma aí! Ah, não! Colocaram música! Colocaram música! Não canje, não! Você aceita a Dara como leite de minha esposa para sempre? Corri, vai acabar minha bateria! Corri, vai acabar minha bateria! Até que a morte separe aqui, Cereja! Vem pra cá, Cereja! Ok! Eu protesto! Eu quero o divórcio! O que vocês fizeram? O que vocês fizeram? Até que a morte separe! Ó a morte aí, ó! Ah, não! Não, o que vocês fizeram! Eu acho que foi a Zane! 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 Tudo esticulo! Ai, gente! Eu já ri muito! Chega, né? Vamos jogar agora, né? É, pra você ficar rindo aí! Mas, ouvi! O que que acabou aqui é vocês? Eu matei o noivo! Vai! Então, mata a noiva também! Acabou tudo aqui! Quem que é a noiva? Ah, eu matei o noivo! Vocês são as melhores pessoas! Claro que são! Você tem que estar no nosso grupo, Mop! Ô, Mop! Fui! 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 Chama, chama! Chama! Eu vou adicionar lá, peraí! Você botou o número ali, não foi? Você colocou o número? Botei! Foi, foi, foi! Beleza, beleza! Eu vou pedir pra adicionar lá! Peraí, eu buguei! Eu buguei! Comei! Ai! E fui! Ela sabe que eu a amo! Por isso que eu matei ela! Eu matei ela! Olha lá! Cereja também! Oh! Ai! Ai! Que mergulho! Oh! Que mergulho! A Sunny, ela pegou! Ela...